Meus amigos, a lista de hoje é no mínimo curiosa. Você sabe que tem carros que não são fabricados há anos, mas eles continuam sendo emplacados agora em 2021? E tem carros que são vendidos, mas ninguém lembra que eles são vendidos ainda? Vamos entender melhor essa história, porque eu garanto que tu vai dar boas risadas. Bom, para início de conversa aqui, essa lista é baseada nos dados da FENABRAVE, que incluem os carros emplacados em determinado mês, em determinado ano. Isso significa que, se tu comprar um carro e tu não emplacar ele, ele pode ficar durante muitos anos sem registro nenhum na FENABRAVE. Isso já é bastante comum de se encontrar, por quê? Porque a gente teve Opala, que pode ser fabricado em 92, emplacado 20 anos depois. Então, Passat também, dos antigões, tem vários casos assim. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Muitos carros que já saíram de linha, que provavelmente ficaram perdidos em algum estoque da fábrica, ou alguém que comprou e não quis emplacar, por seja lá qual for o motivo, e que acabam aparecendo nas listas dos carros vendidos este ano, o que não faz o menor sentido. Agora, se tu vai comprar um desses carros, eu sei que não adianta tu querer consultar a placa dele na olho do carro, por quê? Porque ele não tem placa, né? Mas se tu for comprar um carro usado, ou semi-novo e tal, consulte a placa dele. Tu vai ter um acesso completo ao histórico de leilões, sinis, pendentes judiciais, financeiras e muito mais informações. Se tu usar o nosso cupom Opinião Sincera, tu ainda tem 15% de desconto nos serviços deles, o que torna tudo muito mais interessante. E assim, na segunda parte do vídeo ainda, vão ter carros que são vendidos, tu consegue ir lá comprar, mas ninguém sabe, ninguém lembra que esses carros estão sendo comercializados no mercado brasileiro ainda. Então, são carros até de valores um pouco mais altos, mas que o pessoal não faz propaganda, as montadoras não dão muita bola, eles simplesmente estão ali no mercado para fazer número. Eu diria que tu pegou pesado nessa segunda parte da lista, cara. Vamos começar então. Primeiro da lista aqui, Sherry QQ. Ah, não, cara. O Sherry QQ parou de ser trazido para o Brasil em novembro de 2019, mas agora, em 2021, teve um carro emplacado. Tu acredita que a Caoa, ela sempre teve problemas com o estoque dela? Eu nunca vou me esquecer, meu amigo tinha uma i30 SW e ele deu perda total na i30 SW. Ele já tinha parado de fabricar e ele queria comprar outra e ele não encontrava mais zero, afinal de contas, ele não estava mais trazendo para o Brasil. E ele tanto insistiu, tanto insistiu, que daqui a pouco, fisicamente, eles acharam uma perdida no estoque lá em outro estado e mandaram para ele aqui. Fazia uns dois anos que já tinha saído de linha. O próximo, a gente até viu esse carro, Felipe, eu não sei se não é esse, quando a gente foi lá em São Paulo para gravar os carros da Kia, que é o Kia Optima. Ele parou de ser trazido para o Brasil pela Kia em maio de 2017, mas quando a gente foi lá, tinha um híbrido que foi trazido para o salão no automóvel e que nunca foi vendido. Talvez seja esse carro. Cara, inacreditável. Esses carros são excelentes, ficam anos na concessionária e a parte boa de comprar um carro desses perdido na concessionária é que antes de te entregar, eles fazem uma revisão completa, trocam todos os fluidos e tu ganha garantia de fábrica. Ou seja, é um baita negócio. Agora, um que eu realmente não entendi é o que a pessoa fez para emplacar um Fiat Punto em 2021. Um carro que não é fabricado desde janeiro de 2017. No mínimo foi tu, né? Não, pior que não fui eu, né, carinho? Alguém deve ter perdido esse carro em algum lugar. Esconder é mais fácil. Já o Peugeot 5008, pouca gente sabe, mas ele saiu do catálogo da Peugeot agora, neste ano de 2021. Sabe por quê? Porque ele vendeu, incríveis, uma unidade no ano todo. Então, a Peugeot realmente não está mais trazendo esse carro para o Brasil. É uma pena, porque era um baita carro. Literalmente. E a Ford, mesmo não tendo mais fábrica no Brasil, continua emplacando o Ford Fiesta. Teve um emplacamento de um carro que parou de ser fabricado em 2019. E também teve um emplacamento do Fusion, que parou de ser trazido em 2020. Cara, incrível, né? Mas, de novo, são carros que ficaram perdidos no estoque, porque depois que a montadora anuncia que não vai mais trazer ou não vai mais fabricar, as pessoas desistem de comprar. E aí o concessionário já comprou o carro e está ali para comercializar. Os próximos aqui também são sempre uma unidade, tá? Depois, quando a gente passar de uma unidade, eu vou falar para vocês, senão eu vou sempre ficar repetindo uma, uma, uma. Mas, assim, próximo da lista, Hyundai Elantra. Ele parou de ser trazido para o Brasil em janeiro de 2020. Baita carro. E apareceu ali como emplacamento. Os próximos dois são muito engraçados. Por que eu digo isso? Porque a Sung Young, ela continua tendo um site bonito aqui no Brasil. Ela continua mostrando o site dela com os carros sendo vendidos ali no Brasil. Inclusive, ela coloca todos os dados, ficha técnica toda, de quatro modelos. Sendo que o Action Sport e o Corando tiveram emplacamentos este ano. Só que, efetivamente, todos esses carros da Sung Young pararam de ser trazidos para o Brasil em outubro de 2019. Mas, mesmo assim, ela mantém um site com os carros. Um carro que a Volkswagen anunciou há pouco tempo que iria deixar de trazer para o Brasil, que é o Passat. Muita gente ficou muito triste. Teve um emplacamento também neste ano de 2021. Mas, desde 2020, que ele não é mais trazido para o país. Sendo que as últimas unidades são todas 2018, viu? E agora, pasme. O Crossfox, um carro que parou de ser fabricado em 2017, teve emplacamentos este ano. E a Space Fox também. Só que a Space Fox teve duas unidades. Mais ainda. Outro da Volkswagen também, que é muito estranho, é o Fusca. Mas, não aquele Fusca antigo. O Fusca novo, né? O New Beetle, vamos dizer assim. Não, o Fusca mesmo. O New Beetle é um carro diferente. É um carro do meio, do meio tempo. Do meio do caminho ali. O Fusca, ele parou de ser trazido para o Brasil em 2017, mas teve três emplacamentos agora, em 2021. Assim como a Palio Weekend, que parou de ser fabricada em 2020, em janeiro de 2020, teve quatro emplacamentos. Cara, toda vez que tu fala num Fiat, eu penso que tu tem um dedo nessa história. Não fui eu que comprei, infelizmente. Um outro carro muito bom, assim, que eu acho que até poderia ter continuado no mercado, porque era um sedã muito interessante, é o Cobalt. Ele parou de ser fabricado em 2020 também, mas ele teve cinco, não, desculpa, quatro emplacamentos este ano. Também é resquício das concessionárias, porque assim, isso é um padrão meio que da concessionária da GM. Chega no final do ano, quando eles não venderam os carros daquele ano modelo, eles meio que torram os carros e vendem para representantes, para revendedores independentes e tal. Provavelmente esses carros foram carros que ficaram perdidos no pátio da concessionária e repassaram, e agora que eles foram emplacados, porque um terceiro comprou e vendeu. É que esse, por exemplo, ele deixou de ser fabricado em 2020, ou seja, faz pouco tempo, né? Mas, por exemplo, se eu comparar o Golf, que deixou de ser trazido em dezembro de 2020, aí não faz sentido de ser emplacado em 2021, certo? Porque teve aqueles resquícios ali, então cinco Golfs foram emplacados em 2021, o resto tudo terminou ali sendo vendido por uma empresa de aluguel de carros para desenvolver todo o estoque. Ah, você está falando do híbrido, né? Isso, isso. Do GP. Que foi o último que foi trazido. E claro, a gente teve agora em abril de 2021, a Citroën anunciou que não iria mais fabricar nem o C3, nem o Aircross, inclusive a Citroën só tem um carro sendo vendido hoje no mercado brasileiro de zero quilômetro, que é o C4 Cactus, mas ainda assim a gente teve 34 unidades do C3 vendidos e 44 unidades, vendidos não, emplacadas, né? E 44 unidades do Aircross emplacadas nesse ano. Mas o C3 vai voltar. Ah, vai voltar, só que vai voltar como um mini SUV, sei lá como é que eles vão chamar disso. Bombadinho. E para finalizar essa lista aqui, mais um carro que também deixou de ser fabricado em 2020, que é o Nissan March. Mas mesmo assim, ele ainda teve 59 emplacamentos, ou seja, ainda devia ter alguns na concessionária e estavam terminando de vender eles. Esse, infelizmente, não volta, mas eu adoraria que voltasse. Agora vamos para a segunda parte do vídeo? Os carros que vocês ainda conseguem comprar, zero quilômetro, mas pouca gente lembra. Tanto é que vende muito pouco. Agora eu vou dizer, a gente vai se incomodar. Não, é só para dizer que pouca gente lembra. Por exemplo, Lifan X60. Vocês lembram que existe esse carro no mercado brasileiro? Pois é. Só ninguém sabe o que está à venda. Ninguém sabe o que está à venda, né? Tu consegue comprar por R$70 mil um. Sabe quantos foram vendidos esse ano? Um. Sabe também qual é o outro carro que foi vendido um esse ano, mas que vocês também podem ir lá comprar? O JAC IEV 330P, que é aquela picape elétrica da JAC que não passa de 96 ou 98 km por hora. Cara, não. Eu não consigo entender isso. Esse é o carro mais absurdo e sem noção que já trouxeram para o Brasil. Sério. E o preço dele? R$300 mil. R$300 mil. Sem pé nem cabeça, cara. E os mesmos R$300 mil vocês pagam numa Hyundai Santa Fé. Mas Hyundai Santa Fé ainda é vendida no Brasil? Sim, a Caoa não faz mais propaganda. Tanto é que foi vendida só ou emplacada só uma esse ano. Mas isso é injusto. Isso é injusto, porque é um baita carro. É claro que é um baita carro, só que as pessoas não lembram. Mas é um baita carro. A Lifan também tem mais um aqui na lista, que é o X80, que é o Lifan maiorzão. Ele está R$132 mil, até que ele não é tão mais caro assim. Mas eles foram emplacados, eles foram dois emplacados esse ano. E vou dizer mais. Se eu já vi esse carro, graças a Deus eu esqueci. Um carro que nós já gravamos aqui, achamos incrível, sensacional, mas que as pessoas também esquecem que ele existe no mercado brasileiro, é o Kia Stinger. É um baita no esportivo, V6, Biturbo. Ele é um GT mesmo, né? Quatro portas, aquela caída traseira. É um carro de R$400 mil, mas ele é incrível. Só que as pessoas não sabem que ele existe. Vai lá, compra a Mercedes, compra a BMW, compra a Audi, mas não terminou comprando esse carro. É, não é que eles não saibam que eles não existem, é porque eles não assistiram o nosso canal, porque a gente já gravou ele aqui e mostrou todas as qualidades. É um pecado. A Subaru, infelizmente, ela está vendendo muito pouco aqui no Brasil. Ela fechou a concessionária aqui em Porto Alegre, inclusive. Não sei se abriu outro lugar, mas pelo menos eu não vi mais. Mas o Subaru WRX, que é o esportivo, continua sendo vendido. Foram emplacados três nesse ano, ao valor de R$300 mil cada um. Cara, isso é outra coisa que está sobre o guarda-chuva da Caoa, né? Foram eles os responsáveis por trazer a marca para o Brasil, inclusive. E que, infelizmente, eu posso dizer que não é culpa da Caoa, e sim uma culpa estratégica do grupo Subaru. A Subaru não tem capacidade de atender os mercados emergentes, então ela manda mais para Estados Unidos e Europa. E para cá vem só o resto. Então, às vezes, nem a própria Caoa sabe o que está vindo no navio. Quando vem, né? O próximo, vocês vão dizer, não, esse eu sei que existe. Eu até acho que a grande maioria existe, saiba. Mas vende tão pouco, o Corolla tomou o lugar do Toyota Prius. O Prius foram emplacados esse ano apenas três unidades. Enquanto que o Corolla híbrido foi emplacado milhares. É que, assim, é fácil de entender, né? O Prius já foi um carro barato. Já foi o híbrido mais barato do mercado brasileiro. Depois ele subiu de preço estratosfericamente, ficou muito caro. E para piorar um pouquinho, aquela frente e o design da traseira e tal não é uma unanimidade entre as pessoas. Não é todo mundo que gosta. Tem gente que acha interessante e tem gente que acha muito estranho. Então é fácil de entender. Um carro caro, uma cara estranha, não podia vender muito bem. Isso, e aí tu chega lá e tu compra o Corolla, que vem basicamente a mesma mecânica, a mesma ideia de usabilidade. E é mais barato e tem um design muito mais condizente com o gosto brasileiro. Então é fácil de entender por que não está vendendo. Outro que o Toyota que vende muito pouco e que não fazem propaganda nesse veículo, mas ele está disponível à venda no Brasil, é o Toyota Canary, ou Canary, como vocês quiserem chamar ele. Vai, tacar. Foram emplacados apenas cinco unidades, mas também o valor dele é 318 mil reais. De novo, muita gente prefere comprar um BMW, um Audi, um Mercedes, do que comprar um carro desses. Sabe por que eu fico muito triste com as vendas do Camry? Simplesmente porque vai ser muito difícil eu comprar um usado daqui a uns anos. E é um baita de um carro. Pensa num carro espetacular. É esse. E o que acontece exatamente com o concorrente dele, da Honda, que é o Accord, ou Accord. Também foram emplacados apenas cinco unidades, só que ele é bem mais barato, né? Ele é 257 mil reais. Tem um gap aí de quase 50 mil reais, né? É, mas assim, é caro e bom, né? Outro veículo que não se vê propaganda de jeito nenhum, mas que nós sabemos que existe porque nós andamos lá em São Paulo de novo quando a gente foi gravar os carros da Kia, é o Kia Grand Carnival. Esse é uma van de oito lugares, gigante, bem ao estilo americano mesmo. Ela está sendo comercializada a 350 mil reais no mercado brasileiro e ela teve seis emplacamentos nesse ano. Bom, a Grand Carnival é um carro de nicho. É um carro para quem quer muito espaço, muito luxo e tem grana para gastar. Então, assim, dá para entender porque que vende pouco, mas eu garanto para vocês, se vocês andarem, vocês vão se apaixonar. É um carro diferenciado. O próximo da lista talvez comece a aparecer mais no mercado porque a Ford vai começar a trazer muito carro importado. Então, todos os carros importados dela vão ter mais propagandas, acredito eu, né? Porque antes era basicamente tu via só a Kia EcoSport. Tu realmente acredita nisso? Não sei, vamos ver. Mas o Ford Edge ainda é comercializado no Brasil. Tu ainda pode comprar um. Na verdade, na versão ST tem mais de 300 cavalos. É um baita de um carro. 351 mil reais. É um carro super caro. E foram comercializados 21 unidades. Eu vou te dizer, não compra. Porque apesar de ser sensacional, bebe pra caramba, desvaloriza que é um horror e depois quando tu precisar de peça, tu não vai encontrar. Mais um Hyundai aqui na lista. A Kia realmente, ela está focando muito nos Kia Chery e deixando um pouquinho as propagandas da Hyundai de lado. Mas ela continua trazendo pro Brasil o Hyundai Azira, que fez muito sucesso lá no começo dos anos 2010, né? 2010, 2011. E ela continua trazendo esse baita carro, tanto é que ele comercializou 31 unidades nesse ano de 2021, ao valor de 245 mil reais. Pois é, se tu analisar em relação ao Accord e o Camry, ele até tá com um preço interessante, né? Mas vale lembrar que em 2009, 2010, quando ele fez mais sucesso, esse carro, ele realmente era barato. Hoje tá, cara. Mas mesmo assim, ele vendeu muito mais do que os outros, né? É. Se for ver, ele vendeu 3, 4 vezes mais. Ok. Aqui, quando tu vende muito pouco, qualquer carrinho que tu vender faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E os últimos dois dessa lista é mais uma brincadeira com vocês. Assim, esses realmente, eles venderam um pouquinho melhor. Mas vocês lembram que existe o Kia Rio pra vender? Cara... Pois é, é muito difícil de ver. Tem alguns Porsche que vendem mais do que o Kia Rio. É injusto até, porque é um baita carro. Ele emplacou 138 unidades nesse ano de 2021, mas é que o valor dele tá R$ 85 mil. Parece caro, mas se vocês forem ver, já tem HB20, já tem Onix, já tem Peugeot 208 e vários outros Polo já passando nesses valores. Ele tem, ele é praticamente um HB20 melhor, tá? Basicamente é isso. A única coisa que ele realmente perde pro HB20, eu acho injusto pelo fato de ele não ter, é o motor mais moderno. O motor 1.6, com uma calibração um pouquinho diferente, mas realmente, o motor ele fica devendo. Agora, em acabamento, em equipamentos e tudo mais, o Kia Rio é bem melhor pra HB20. Só que aí, Felipe, ele não vendia tão bem antes, porque ele era os mesmos R$ 80,00, R$ 85,00, enquanto os outros estavam custando R$ 65,00. Agora tá todo mundo já nos R$ 85,00, R$ 90,00, e ele continua nos R$ 85,00. É, só que eu não acredito muito em milagre não. Tenho certeza que aqui vai subir, infelizmente. E pra finalizar aqui, vocês lembram que existe o hatch do Cruze? Claro que lembra, a gente gravou. Pois é. Os caras assistem o nosso canal, cara. É o único hatch médio do mercado que continua lá, não vou dizer firme e forte, mas ele tá lá ainda, ele vendeu 462 unidades nesse ano, ao valor de R$ 118,00. Bom, considerando todos os outros carros que a gente falou aqui, o Cruze Sport 6, ele é um sucesso absoluto, né? Com certeza. Não. Pra GM, não. Infelizmente, eu tenho certeza que esse carro não vai durar muito, porque menos de 500 unidades em 5 meses é pouco. Então tá, meus amigos, essa lista foi uma lista realmente de curiosidade. Se tu quiser comprar algum desses carros, sinta-se à vontade, vai lá, porque eu tenho certeza que todos eles são bons. Até a gente pode ter lembrado vocês que algum desses existe, né? Vocês não vão pensar assim, bá, olha só, aquele carro existe, vou lá comprar. É, não, mas eu falei uma besteira aqui. Tem Lifan e tem a picape da Jack. Não, não são todos que são bons lá. É isso aí. Valeu. Valeu, pessoal. Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, Tchê, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente tá inventando por aí.